Fala rapaziada, salve salve, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer pra vocês uma otimização na CPU, tá bom? Pra quem busca mais desempenho em jogos, ou talvez pra você que utiliza somente pra trabalho, pra renderização de vídeos, ou até mesmo arquivos no sistema pesado, e alguma coisa assim, tá bom? Às vezes você comprou uma CPU muito potente e você não tá tendo esse desempenho todo que você achou que teria, beleza? Esse vídeo aqui é pra isso, tá bom? E pra você que busca uma conta de Free Fire e não sabe de quem comprar, eu vou deixar o contato de JV na descrição do vídeo, certo? Bora lá! Bom, como eu falei pra vocês, eu vou deixar pra vocês aqui como download, tá bom? Essa pasta aqui pra vocês extraírem, tá bom? Não tem senha nem nada, simplesmente vocês vão extrair, certo? Ela vai tá aí no comentário fixado pra vocês baixarem, tá bom? Se atenta aí que vai tá a data de hoje pra vocês baixarem, pra não baixar o download errado, ok? Depois que você extraiu aqui, pode excluir isso aqui ou colocar em algum canto aí pra você não perder, beleza? E você vai entrar dentro da pasta e vai ter essas três opções, tá? A primeira delas, eu vou ensinar o passo a passo durante o vídeo, o que que se trata, tal questão, pra você não se perder. Então presta muita atenção no vídeo, tá bom? Pra você não precisar ficar voltando e tudo mais, certo? Vamos lá! Primeira opção é aqui, esse otimizador aqui, tá bom? Esse otimizador basicamente é o seguinte, você consegue desinstalar várias coisas aqui que você não conseguiria manualmente, tá bom? Que o Windows não te dá essa opção. Antes de qualquer coisa, antes de a gente fazer essa otimização ou desinstalar qualquer coisa aqui, eu indico que você venha aqui e crie um ponto de instalação. Escreve aqui no Pesquisar, criar ponto de instalação, tá bom? Vai vir aqui, ó, e vai clicar aqui em criar, beleza? Escolhe aqui o disco local, né? E você vai clicar em criar, certo? Geralmente é o que você tá instalado no Windows aí, o disco local C ou o que você tá instalado no Windows, tá bom? Vai abrir essa caixinha, você coloca a data de hoje ou o teu nome, alguma coisa assim. No meu caso eu vou colocar Dex mesmo e vou clicar em criar. E assim ele vai criar um ponto, ó, ponto de instalação criado com êxito. Ou seja, mesmo que eu me arrependa da otimização que eu vou fazer nesse vídeo, eu posso simplesmente clicar na minha restauração do sistema e eu vou tá voltando aí como era antes da outra otimização, tá bom? Então, beleza, é um ponto positivo aí pra nós, tá bom? Sempre faz isso aí antes de qualquer otimização que você vai fazer através do YouTube, beleza? Vamos lá. Então aqui vai ter várias coisas. A primeira coisa que eu indico pra você é vir aqui nesse Viewer e se tiver marcada essa opção System Apps e Framework Apps, você desmarca ela, tá bom? Isso aqui basicamente ele vai mostrar várias coisas aqui, ó. Aí se você desmarcar, ele vai tirar as opções do sistema, as opções que não precisa aqui, você tá... Não tem nem por que você tá deletando do Windows. Então você não vai ter problema nenhum com qualquer arquivo que você apagar aqui, tá bom? Se você apagar qualquer um desses dois aqui, simplesmente você vai ter algum problema aí, beleza? Então, beleza, desmarcou as duas opções, ficou só esses daqui, ó, tá? Você pode apagar qualquer coisa que você pode desativar, tá? Eu vou tá desativando isso aqui, eu vou tá desativando várias coisas aqui que eu não utilizo, tá bom? O que mais? O Micro... Esse que eu tô usando por enquanto. Vou tá desabilitando... O que mais? A câmera que eu não utilizo... Aliás, esse que eu utilizo. O... Calculadora, vou tá deletando. Skype. O Punch eu não tô utilizando, porque eu tô utilizando outro aplicativo, tá bom? O que mais? Eu vou tá desabilitando aqui a Cortana. Desabilitando não, vou tá excluindo, tá removendo do sistema, tá? Esse joguinho solitário que não tem porque tá utilizando. A minha loja também eu não utilizo. Caso você utilize, você não precisa... Aliás, a minha tá desativada, mas a sua se tiver ativada e você quiser desistalar, você desistala, tá bom? Bom, vamos lá. Vou tá aqui clicando em remover. Ele vai tá mostrando aqui pra mim tudo que eu vou tá removendo, tá vendo aqui, ó? Tudo que eu vou tá removendo, certo? E aqui eu vou tá clicando em OK. Aqui eu vou clicar em S, tá bom? OK. Ele vai tá desinstalando, ó. Skype, tudo que eu marquei lá, ele vai tá desinstalando. Depois que ele desinstalar, ó, tudo aqui vai aparecer pra você desinstalação finalizada com sucesso. Tá? Em inglês, mas é isso. Clica aí, ó, em Close, tá bom? E se caso ele aparecer, por exemplo, a Cortana meu, aparece o que não desativou, não excluiu. Mas aqui é só você reiniciar o seu sistema. Reiniciou o PC? Ela já não aparece mais aqui. E caso ela aparecer, você vem de novo, clica em Remove. Sendo assim, ela vai remover de verdade agora, tá bom? Pode ser que ela dê um errinho, que nem, ó, o Skype também deu um erro. Eu vou clicar mais uma vez aqui. E assim ele vai tá desinstalando de uma forma concluída, tá bom? Sem erro nenhum. Depois que ele desinstalou, OK. Vamos fechar essa pasta aqui e vamos pra segunda opção da otimização. Agora a gente vai clicar nesse Regedit aqui. Vai vir aqui, vai dar um Ctrl A nessa opção. E vai clicar aqui em Copiar, beleza? Copiou, você vai vir aqui e escrever Regedit. Tá bom? Vai aparecer o editor de registro. Você vai entrar no editor de registro. Vai tá dessa forma pra vocês, certo? Vai apagar o que tá aqui em cima do diretório. E vai dar um Ctrl V, que é aquilo lá que você copiou na pasta, beleza? Vai dar um Enter. Ele vai vir pra essa opção, tá bom? Então aqui se atentem muito no que você vai fazer. Vou até deixar a minha câmera. Vou colocar a minha webcam um pouquinho mais pra baixo lá. Aliás, vou colocar aqui desse lado pra não atrapalhar vocês, tá bom? Então aqui vai aparecer dessa forma. Primeira coisa, você vai vir aqui. Assistem Responsiveness. Vai clicar aqui. O de vocês aqui, ele não vai tá em 14. Vai tá em 1, tá bom? Essa opção provavelmente vai tá em 1. E você vai colocar 14, tá beleza? Colocou 14, você vai clicar aqui em OK. Feito isso, vai vir aqui nessa flechinha aqui embaixo, onde tá o Tasks. Clicou aqui, vai vir aqui em Games. Aqui em Games, você vai vir aqui primeiro nessa GPU Priority. Aí você vai se perguntar, mas se a otimização é pra CPU, por que eu vou mexer na GPU? Tá? Isso que é basicamente o seguinte. Você vai tirar um pouco da carga da CPU e vai jogar em cima da GPU, fazendo uma base entre os dois, um equilíbrio. Sendo assim, a sua GPU vai dar mais prioridade para os jogos que você estiver jogando ou que você estiver fazendo no seu sistema. E o CPU vai dar uma aliviada. Sendo assim, vai ter mais desempenho. Não vai usar tanta energia, a temperatura vai diminuir. Enfim, vai dar uma equilibrada nisso aí, tá bom? Vai vir aqui e tal. O de vocês aqui provavelmente vai tá em 2. Geralmente vem em 2, tá bom? Pelo menos o meu tava em 2. Você vai colocar em 8. Colocou em 8, dá um OK, certo? Aqui, você vai colocar aqui o seu. Vai tá em 2 também. Aliás, esse aqui acho que tá em 2. Esse aqui de cima, se eu não tô enganando, vai tá em 1 ou 3. Você vai colocar em 6 esse de baixo, vai dar um OK. Aqui, rapaziada, o meu tá em High já. O de vocês vai vir em Medium, escrito Medium. Você vai apagar e vai escrever igual, tá aqui. High, tá bom? Aqui também, no último opção, também coloque em High, certo? Isso aqui é o que vai dar, tipo, vai garantir um pouco mais de desempenho. Vai dar uma prioridade máxima aí pra sua GPU também, tá bom? Além da CPU. Ok? Feito isso, vamos fechar isso aqui, tá bom? E agora sim, vamos concluir com um parque CPU. Isso aqui é uma das partes mais importantes dessa otimização. Tá bom? Basicamente, isso aqui é o seguinte. Vou mostrar pra vocês aqui. O sistema da CPU, do seu processador, aliás, do seu processador, da CPU, ela vai ter meio que um sistema de... Ela vai dar... Quando você instalar, você colocou o CPU no seu PC, basicamente ele vai meio que separar alguns cores, alguns núcleos, e vai tirar um pouco da capacidade deles. Tipo assim, vai diminuir um pouco da energia e vai diminuir também um pouco do desempenho. Sendo assim, eles vão ficar meio que travados, meio que estacionados, digamos assim. E esse programinha faz basicamente o seguinte. Isso de eles fazer isso, que eu citei agora há pouco, é basicamente muito bom pra quem busca menos consumo de energia. Porém, o desempenho diminui. Então, pra quem busca mais desempenho, a gente vai estar fazendo o processo contrário, vai estar destravando esses CPUs. Tá vendo aqui? Enable Queries. Ou seja, os meus núcleos ativados. São 12. Eu tenho 12 núcleos. Tenho 6 núcleos e 12 threads. Tá bom? Então, o meu processador, eu utilizo um CPU 5600X. Tá bom? Um Ryzen 5600X. E ele tem 6 núcleos e 12 threads. Então, basicamente, o meu tá tudo ativado aqui. Só que quando a gente abre o sistema aqui, o meu já fiz essa otimização. Quando a gente abre esse programinha aqui, que é muito bom, vou deixar como download também, junto aí no pack, ele vai vir aqui pra mim, pelo menos, tinha 3 núcleos aqui embaixo. O que não... Esses 3 núcleos, basicamente, já estavam limitados. Como eu falei pra vocês no início. Então, basicamente, é o seguinte. A primeira coisa que você vai fazer, vai vir aqui e vai colocar em desempenho máximo. Tá bom? E isso aqui, o de vocês, vai estar mais ou menos assim. Ou assim, tá bom? O meu tava em 75, se eu não tô enganado. E aqui você vai puxar em 100%. Vai clicar em um Park Hall. Tá bom? Em Park Hall. Vai clicar aqui. E depois vai clicar em Aplicar. Vai estar aplicado com sucesso. Beleza? E depois disso, basicamente, o seu CPU vai estar com muito mais desempenho. Tá bom? O vídeo era isso. Eu espero que vocês tenham acompanhado do início ao fim. Teste, depois me diz. Comenta nos comentários aí o que deu certo, se não deu certo, se ficou legal, se não ficou. Certo? Tamo junto. E é nóis. Até o próximo vídeo. Fui.